E nessa terça-feira, ontem, ocorreu aqui no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a cerimônia de criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Quem vai presidir esse conselho é o vice-presidente Hamilton Mourão. A ideia do governo é garantir desenvolvimento, preservação e proteção da região amazônica. Vamos ver na reportagem. O decreto passa o Conselho Nacional da Amazônia Legal para a estrutura da vice-presidência da República. Antes, ele fazia parte do Ministério do Meio Ambiente. O Conselho vai acompanhar e coordenar a implementação de políticas públicas na Amazônia Legal, que é formada pelos estados da região norte do país, mais o Mato Grosso e parte do Maranhão. A área corresponde a mais de 60% do território brasileiro e abriga 25 milhões de habitantes. Este conselho criado nessa data, onde temos o general Mourão como presidente, cuja composição de equipe não implica em qualquer ônus para nós, porque ele vai usar a própria estrutura da vice-presidência para levar avante, então, são propostas as mais variadas possíveis para preservar e desenvolver a nossa região amazônica. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. Além da vice-presidência, o Conselho será formado por representantes de ministérios como a Casa Civil, o Meio Ambiente, o Desenvolvimento Regional e outras 11 pastas. O vice-presidente Hamilton Mourão é quem vai presidir o Conselho. Ele explicou que a sociedade civil, pesquisadores e governos dos estados e municípios terão espaço para dar sugestões e serão ouvidos pelo governo federal. Dirijo-me também à nossa população, apelando ao seu patriotismo e bom senso para a compreensão de que a proteção, preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma tarefa de todos os brasileiros, a partir do entendimento de que se trata algo de seu interesse, do interesse nacional.